Olha, meu amigo e minha amiga, como é que vai você? Estamos começando aqui nas garras da patrulha, esse quadro que tanto você espera durante toda semana. É o quadro... Mas fala que eu te ouvo, meu irmão. Obrigado, Enio Carlos Santos, companheiro de comunicação. Aqui ao meu lado, esse homem, esse homem que veio lá de chucrute na Alemanha, que dizem que ele veio pra me ajudar, mas não. Está aqui só pra queimar o meu filme, pra melar a vara. Ema, pastor, o que é isso, irmão? Não julgai-vos para um ser de julgades. Olha aí, não sabe nem usar as metáforas. Aí dentro. O que você disse aí, rapaz? Eu disse aí dentro do telefone, já tem ouvinte. Ah, sim. Então, fala que eu te ouvo, meu amigo e minha amiga. Pastor, eu... Ai, 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 se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Pastor, cala a boca, rapaz. Esse gemido desse senhor, não é quem está querendo cantar a música do Michel Teló, não, rapaz. Ele está gemendo assim, porque ele deve estar sentindo alguma coisa. É só ir no banheiro que passa. Ô, pastor Alemão. Controle-se. Meu amigo e minha amiga, você está espantando a nossa clientela. Ou, quer dizer, o nosso fiéis. Nosso rebanho. Meu amigo e minha amiga. Foi mal, pastor. Até porque nós já estamos perdendo muito irmão, para concorrência. Cala a boca, pastor Alemão. Não pensei dizer não, rapaz. O negócio está feio. É muita concorrência para pouco irmão, rapaz. Mas tudo bem. Vamos lá. Irmão, fala que eu te ouvo. O que é que te afriges? Ah, pastor. Olha, eu sou um homem já velho, idoso, aposentado. E agora, pastor, estou precisando assim, sabe, de um descanso. Eu quero morar numa cidade mais tranquila, sabe? E o senhor trabalhava de quê? Quando o senhor estava na ativa. É mesmo? Quando o senhor ainda levantava. Pastor Alemão, não julgai-vos a virilidade desse homem. Só porque hoje era um homem que brocha, isso não quer dizer que isso atrapalha a vida dele, não, rapaz. Se ele não levanta mais, isso não é da sua conta. Meu amigo e minha amiga. Foi mal. Vamos lá. Tudo desculpa, pronto. Vamos tocar o bar. Sim, senhor. O senhor quer dizer que o senhor trabalhava de quê antes? De se aposentar? Meu amigo e minha amiga. Ah, pastor, eu... Eu trabalhava no porto do Mucuripe. Ali, descarregando os navios, carregando sacas e sacas, tudo pesado no lombo. Pegando as menininhas com o lado das áreas. Mas eu quero descansar. O que você quer, diga. Eu quero ir morar numa cidade mais tranquila. Eu curti minha aposentadoria. Deixa eu ver aqui. O senhor é um idoso já aposentado. Isso mesmo, pastor. O senhor trabalhou num porto do Mucuripe. Trabalhou nas docas. Carregando e descarregando navio e pegando as meninazinhas nos cabarezinhos ali perto. Peguei muito. Principalmente coceira. Coçante e carne e carne viva. Tomava muita Tetrex. Quer dizer que o senhor quer ir para a cidade para o senhor descansar depois da sua aposentadoria. Antes de ele papocar, é importante. Isso mesmo, pastor. O senhor trabalhava no porto? Era. Você é um idoso? Isso. Então pronto, vai morar sabe aonde. Em Porto Velho. Ah, que homem sábio. Olha, pastor, impressionante. A tua sabedoria, meu ídolo. É por isso que eu não me canso de falar. Atrás de ti eu sou um jumento. Vixe, pastor alemão. Não percai-vos. Meu amigo e minha amiga, vamos encerrando aqui o nosso quadro. Mas, 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 mas. Fala que eu te ouvo. Oi. Obrigado, hein, Carlos Santos. E voltamos a qualquer momento. Meu amiiiiiig, minha amiga.